Eu fui sincera quando eu disse que estava louca por você Usei o tom da brincadeira porque não queria correr o risco de te perder Nunca fui de me sentir assim e isso me assustou Só que quando eu te tenho bem perto de mim Esqueço tudo que já se passou É que teu corpo é o desenho mais bonito feito Teu falar é poesia que me enche o peito Como é que eu vou falar de arte sem te mencionar? Sei que o mundo pararia pra te admirar Eu não sei de onde veio a sorte pra eu te encontrar Só sei que aqui eu fico bem, aqui é meu lugar Como é que eu vou querer alguém se eu tenho você Se tu é tudo que eu preciso O que mais eu posso querer? 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 Não quero cobrar de ti Nada sério, você sabe Só quero aproveitar cada instante Antes que isso tudo acabe Eu me aperto o peito Te ver com outro alguém Mas me sinto insuficiente E só quero te ver bem É que teu corpo é o desenho mais bonito feito Teu falar é poesia que me enche o peito Como é que eu vou falar de arte sem te mencionar? Sei que o mundo pararia pra te admirar Eu não sei de onde veio a sorte pra eu te encontrar Só sei que aqui eu fico bem Aqui é meu lugar Como é que eu vou querer alguém se eu tenho você Se tu é tudo que eu preciso É que teu corpo é o desenho mais bonito feito Teu falar é poesia que me enche o peito Como é que eu vou falar de arte sem te mencionar? Sei que o mundo pararia pra te admirar Eu não sei de onde veio a sorte pra eu te encontrar Só sei que aqui eu fico bem Aqui é meu lugar Como é que eu vou querer alguém se eu tenho você Se tu é tudo que eu preciso O que mais eu posso querer? 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 Legenda Adriana Zanotto